O prazer e a honra de apresentar o professor Eduardo Rivera de Castro Com a palestra de hoje, uma palestra dos professores hierarquicamente organizados Mais ou menos, não é nem assim? Palestra cujo título é O Sem Mundo e os Mundos Sem Variações sobre o Começo e o Fim da Humanidade e do Mundo Apenas isso Obrigado Obrigada a você Muito bem, bom dia, agradeço a todos estarem aqui nesse horário ingratíssimo Tanto mais tocado que tenha tanta gente que tenha sido disposto a chegar aqui na segunda-feira às 9 da manhã O que eu vou apresentar para vocês hoje são, na verdade, notas Notas de uma pesquisa que está muito no começo ainda Um projeto assim de, talvez um artigo, um artigo ainda que está em pura estado de veleidade, digamos assim Que é um artigo que eu estou esboçando junto com a Débora Danovski, que está aqui E com Alexandre Nodari, que estava aqui na sexta-feira de manhã, que está dando o curso comigo O tema desse projeto de artigo de pesquisa é o que a gente poderia chamar de estado de pânico metafísico Em que a humanidade ocidental letrada, particular europeia, mas também americana e cada vez mais brasileira e sul-americana em geral Esse estado de pânico metafísico que essa humanidade ocidental letrada parece ter entrado nas últimas décadas O que eu estou chamando de, o que eu dei o nome de os 100 mundos e os mundos 100 Se refere a essa situação em que o homem e o mundo começam a se colocar questões O homem começa a se colocar questões sobre a sua ausência do mundo ou a ausência do mundo para ele Começa a tecer variações de, digamos, míticas, vamos dizer assim A respeito do que acontece com o homem quando se lhe tira o mundo Ou o que acontece com o mundo quando se lhe tira o homem As palavras que eu usei foram humanidade e mundo São palavras ambíguas ambas, muito carregadas O começo e o fim da humanidade e do mundo Humanidade de cara é uma palavra ambígua porque ela traz no mínimo duas Faz no mínimo duas operações De um lado uma cenédula política porque como a gente fala humanidade Nesse caso em particular Nós estamos nos referindo privilegiadamente a nós, os ocidentais letrados Nós, naturalmente, nós sendo brasileiros Essa localização é ainda mais ambígua Mas, enfim E, em segundo lugar, uma confusão ou uma indistinção entre o que em inglês se distingue como humanity and humankind Isto é, entre a condição moral da humanidade e a espécie zoológica homo sapiens Que são coisas diferentes E cuja relação é, classicamente, historicamente, dentro da história intelectual do ocidente Uma relação de tensão e de eventual até contradição E um dos problemas que esse projeto tenta interpelar, que tenta discutir É o problema de que essas duas noções, esses dois significados da noção de humanidade A humanidade como condição moral e a humanidade como espécie zoológica Tendem a se tornar uma coisa só Hoje, visto que a humanidade como condição moral se estende tipicamente Ou procura se estender, idealmente, à totalidade da espécie humana E, eventualmente, até extravasar a espécie Em direção a outros seres vivos E mundo, por sua vez, é uma palavra complicada Talvez mais ainda, porque, no mínimo, define três Se refere a três coisas distintas De um lado, o que a gente poderia chamar o ambiente, o umwelt, né? Da espécie humana Mundo é mundo, entendamos o mundo humano O ambiente que corresponde às disposições e às capacidades da espécie humana Em segundo lugar, define o ambiente tomado em seu aspecto ecológico, entre aspas Isto é, do ponto de vista da relação deste ambiente com o ambiente das outras espécies E dessas outras espécies como parte do nosso próprio ambiente E, por fim, o mundo define, evidentemente, em sua extensão máxima Define esse ambiente, do qual eu falava, como o planeta O mundo como o planeta Terra Qualquer dessas acepções, seja de humanidade, seja de mundo Seja humanidade moral, humanidade biológica Seja mundo da espécie, seja mundo planeta A relação entre esses dois conceitos, digamos, a humanidade e o mundo É uma relação que hoje está em crise Uma crise climática, uma crise ambiental Uma crise econômica Uma crise que muitos entendem que é civilizacional E que é cultural Essa crise é pensada sobre um modo De vários modos distintos Seja como impondo uma oportunidade A contradição é deliberada nessa expressão Impõe uma oportunidade ao capitalismo Que ele tem que aproveitar Seja como algo ao contrário Que essa crise Ou seja, ao contrário, uma crise que define O que a gente poderia chamar de uma catástrofe Isto é, de algo que não vai melhorar depois Não é uma coisa passageira Mas é uma condição que veio para ficar E em relação a qual É uma condição de diminuição, digamos, ontológica De diminuição qualitativa da vida humana E de outras formas de vida Catástrofe essa que pode ser Pode ser súbita, mas pode ser progressiva Catástrofe no sentido específico De mudança definitiva Do ponto de vista cronológico e histórico Das condições básicas De subsistência da espécie na Terra Então, essa crise entre a humanidade e o mundo Está sendo vivida hoje Vivida sob o modo da Predominantemente sob o modo da catástrofe Naturalmente, os nossos governantes Nossos responsáveis em geral Ao nível mundial Não podem definir as coisas em termos de catástrofe Porque isso é Enfim, não faz parte do mandato Antropológico político dele Definem como crise, como oportunidade Mas o fato é que a sensação é uma sensação de catástrofe É, por exemplo, o típico do caso é o aquecimento Que supostamente, mesmo que você pare tudo hoje Mesmo que a espécie desaparecesse hoje Parasse de fazer tudo o que está fazendo Digamos assim O crescimento da temperatura continuaria por vários séculos Ou vários milênios Por conta da dinâmica atmosférica Então, são problemas que você não só não sabe resolver Como já não resolveu Digamos assim Essa sensação de que já aconteceu Que eu acho que é a sensação complexa Porque como é que você vai fazer um problema E já aconteceu Então, você tem essa sensação Já aconteceu Ou não aconteceu nada Ou vai acontecer Então, esse tipo de interação Interação cosmológica Parece que marca bastante A sensibilidade Cultural Média Hoje no mundo Eu acho que o sintoma O que me interessa É que ele nem é tanto discutir Esse sintoma Mas quais são os certos correlatos dele Que me parecem interessantes Em outras áreas que a partir de mim seriam distantes Desse problema de Sobrevivência Política Ecologia, etc Por exemplo Eu acho que Há uma relação Para Eu tenho que entender Entre essa Essa síndrome do pânico Como se chama assim Nós temos que chamar de síndrome do pânico Como se chama Que o pânico seja infundado Como nós sabemos Que os paranóicos Quase sempre tem razão De se sentir interseguido Então, a síndrome do pânico É a mesma coisa Você pode ter o pânico E o pânico E o pânico E o inimigo Ser real É uma coisa Uma derrota já com a outra É completamente independente É Um dos sintomas Dessa síndrome do pânico É No meu entender O retorno Com toda a força Dentro da filosofia Contemporânea Da metafísica Como Ocupação Como tema Como tema Como tema de indagação E de reflexão Esse retorno da metafísica Significa uma ruptura Anunciada Não sei se real Mas pelo menos desejada A ruptura É um sentido secular Que vem desde No mínimo Kant Aurejo de Descartes A ruptura O fim Da modernidade Como projeto filosófico Esse retorno da metafísica Nós esqueçamos Que o projeto Cartesiano Foi um projeto De superar a metafísica No sentido Kantiano Sobretudo Desculpem Foi um projeto De superar a metafísica De transformar As questões metafísicas Em questões Epistemológicas Em questões antropológicas Em último análise E dizer que em suma Havia problemas Que a razão Não podia resolver Não podia deixar De se colocar Mas também não podia resolver E esse é o ponto Do sentido da crítica E o que se vê hoje É talvez um esgotamento Do projeto crítico E um retorno A questão da metafísica Que tenta evidentemente Não voltar para trás Que tenta evidentemente Não ser um retorno A dogmática A uma filosofia dogmática Mas que não se quer mais Não quer mais se conformar Sem limitar Ao projeto crítico Cartesiano Que é o projeto Deve ser pinhado Do qual nós somos Todos aqui Herdeiros e administradores Ou seja Antropologia Talvez seja A ciência mais cartiana Ciência humana Mais cartiana De todas E que é a herdeira De todos os grandes antropólogos Que nós conhecemos Que nós somos São cantianos professos Do que o Levi-Strauss Ao de Caim Alimenter Rui E esse retorno Da metafísica Coloca então Questões que são Dentro da própria disciplina antropológica Questões que desafiam A disciplina Esse retorno É um retorno Num certo sentido Do mundo O retorno da metafísica Envolve Parece significar A irrupção No pensamento Do ambiente Da natureza Dentro de uma tradição De pensamento Que é a nossa Que viu o humano Essencialmente Sobretudo A tradição kantiana Mais forte Que deriva do Kant A tradição mais radical Digamos assim Dentro de uma tradição De um humano Como essencialmente Extramundano Como capaz De transcender o mundo E um pouco mais ainda Como capaz De criar mundos De criar o mundo Essa capacidade Criadora de mundos Do humano Está sendo hoje De uma maneira Seriamente Questionada Uma vez Que o que parece Evidente É a capacidade Destruidora De mundos Do humano Isto é Subitamente Aquela ênfase Prometeica E de um certo Otimismo Antropológico Certo pessimismo Metafísico No sentido Cognitivo Nós não podemos Atingir a essência Das coisas Mas valendo um tempo Nós havíamos Um enorme Otimismo Antropológico Visto que o homem Criava a sua realidade Legislava Sobre os fenômenos E em última análise Era um criador De mundos Na medida Que a ação humana Parece ser visto Como essencialmente Destrutiva A ideia de criação De mundos A ideia de construção Portanto Como eu estou falando Construtivismo Se torna cada vez Mais complicada E noções Como sociedade De risco Do Ulrich Beck Por exemplo Ou a vingança De Gaia Do James Love São conceitos Completamente diferentes Mas que sugerem Mostram todo um caráter Perigoso Ou negativo Dentro do qual A ação humana Hoje Se exerce Ou causa Eu começo então Assim por recordar Uma célebre honraria Que o Heide Que nesse sentido Não fazia mais do que Sintetizar essa longa tradição Antropocêntrica Do pensamento ocidental Um particular Um particular Partido Do Kant O do Descartes Talvez Para ser de uma mania Que o Heide Que dava aos seres humanos Ao homem Ficou o alasai Não sei como ele chamava Quando ele diz que tinha Três tipos de De entes Os seres Que ele chamava Sem mundo Como as pedras As montanhas E Os seres animados Os seres Pobres em mundo Como ele chama Que são os animais As plantas Não serão Serão muito bem Onde ele coloca Talvez não tenha Se estivesse claro Nessa tripartição E por fim Os seres Que seriam Configuradores de mundo Que são os humanos Então você teria Os seres sem mundo Os seres pobres em mundo E os seres E os configuradores de mundo Que seriam os nós É mundo aqui Naturalmente Significa não um mundo Físico Mas um mundo Enquanto um velto Enquanto um mundo Um mundo de significado Um mundo de sentido E nós temos Uma tripartição clássica O animal O veneral O animal E o humano O vegetal Como disse Fica um pouco E essa ideia De que o homem Se distingue do animal Com uma capacidade De proliferar mundos De criar mundos De inventar mundos Isso não é o Controsconstrutivismo Tomado agora No seu sentido Forte e radical Da palavra É de que Enfim Bom Nós somos milionários Os animais são pobres Então o homem É milionário O que parece Está acontecendo hoje Voltando agora Um pouco para trás Para o Kant Depois para a frente Para a frente E o Heidel Para certos temas Tandentes Da metafísica atual É que o que aparece É que essa riqueza Imunda Da humanidade Se vai revelando Uma riqueza Puramente nominal Uma riqueza Uma riqueza De poder Sama literalmente Sem fundo Essa é a fim Da liquidez Metafísica Que caracterizava A sensibilidade ocidental Indicante a hoje Pelo menos Isso tem a ver Com Várias crises Coincidentes De um lado Você tem A crise do modelo Teológico Antigo Do homem Mestre da natureza Do homem como Animal universal Para usar uma expressão Do Marx E também tem a crise Da ideia clássica Marxista Hegeliana E sobretudo Marxista E que o homem Se constrói Constitui da natureza E o trabalho É um modo humano De criar mundos Essa Metafísica Prometérica Criacionista Nesse sentido Que vai desde A teologia cristã clássica Até O Marxismo Com a sua ideia Do homem como Um produtor De mundo Pelo trabalho Está claramente Em crise Em todos os sentidos Desde o fato De que A produção material Se tornou Subitamente Digamos Deslocada Por produções Por uma Economia Que não Parece estar Descolada Da materialidade E ao mesmo tempo Do outro lado Você tem Uma Decadência Das posições materiais Em geral Então você tem Uma questão de paradoxo De um lado De um lado De uma economia Cada vez mais virtual Cada vez mais nominal Cada vez mais abstrata E de outro lado Limites ambientais Ecológicos Cada vez mais evidentes Da outra Como se tivesse A explosão Do Do homem criador De muitos Porque é o nome Que ele dá Genérico Para O que ele chama Também de filosofia Do acesso Filosofias do acesso Ou a ideia De que o homem E o mundo São entidades Categorias Posições Interdependentes Interconstitutivas Não há mundo Sem homem Não há homem Sem mundo Ou Para simplificar Não há objeto Sem sujeito Não há sujeito Sem objeto Que é a última análise Que ele está falando Essa ideia De que o mundo E o homem Se interconstituem É o que ele chama De correlacionismo Que ele Que ele Que ele imputa A tradição kantiana A grande revolução kantiana E que ele denuncia Como sendo Um golpe de estado Digamos assim Da filosofia No momento em que a ciência Começava a produzir Um mundo Comgnosticivo Objetivo A filosofia É Subor Então Literalmente Um golpe palaciano E Subor de nesse mundo Aos ao homem Aí Então Ele O meu É bastante Tenente a respeito Do Do equívoco Ou da falsidade Do nome Que Kant reivindica Para a sua Filosofia Que é O nome de Revolução Copernicana Ele diz Foi o contrário O Kant Foi uma revolução Ptonomaica Porque Ao fazer o mundo Girar em torno O mundo Girar em torno Do sujeito O objeto Girar em torno Do sujeito O mundo Girar em torno Do homem Ele na verdade Não faz uma revolução Copernicana Ele não faz o contrário Do Copernic Tinha feito Feito a terra Gerar em torno Do sol O Kant Faz a terra E o sol Gerar em torno Do homem Então O que ele fez Na verdade Foi uma revolução Ptonomaica E que Desde então A filosofia e a ciência Se separaram Basicamente E que A filosofia dominante Do ocidente Passou a ser Essa filosofia do acesso A filosofia Que ele chama De correlacionismo E que na verdade É o construtivismo Genérico Que a gente poderia chamar Construtivismo social Cultural Filosófico Linguístico Que é o construtivismo Que de certa maneira Nossa ideologia Espontânea A histologia espontânea Do antropólogo E na verdade Todo Cidadão Civilizado Do ocidente Menos os cientistas Positivistas E etc O que o meu assunto é É Ao criticar O correlacionismo O meu assunto é Criar o que eles Postulam Ele propõe Uma ideia Que ele chama O mundo sem nós O mundo sem o homem A teoria dele Desse mundo Em soma Ele afirma Vementemente Que o mundo Não se constitui Em correlação com o homem E que ao mesmo tempo Ele não defende Enfim Uma posição De diplomática clássica De que Esse mundo Que existe Sem o homem Que existia Antes do homem Ele existe muito Essa ideia Que ele chama De o ancestral Com a maiúscula O ancestral Não é o ancestral Humano Mas é o mundo Arquefóssil Como ele chama O mundo que existia Antes da humanidade Surgir E o mundo que existirá Portanto Eu não falo isso diretamente O mundo que existirá Depois que a humanidade Terminar Mas a ideia De que o mundo Existe Absolutamente E não relativamente Ao humano Mas esse mundo Que existe Absolutamente Não é de forma Alguma Um mundo Racional De certa forma Isto é Que segue Por exemplo O princípio Especificamente O inimigo dele É o princípio Da razão suficiente Um dos princípios fundamentais Um das leis fundamentais Da ontologia básica Que é o princípio Da razão suficiente Ele é seguidor do Rio Ele radicaliza O projeto do Rio E termina Com uma Ele destrói Ele ataca E destrói Uma documentação Bastante Engenhosa Devo dizer O princípio Da razão suficiente E mais geralmente O princípio Da causalidade Como um todo Ele radicaliza A posição do Rio Não sei de ser Primeiro Nessa causalidade E propõe Que a única coisa Necessária No real É a contingência Ou em outras palavras Ele faz uma espécie De argumento Pontológico Ao contrário Em que ele prova Argumentativamente Que tudo pode acontecer Realmente Em que não há leis Científicas E que ele prova E que a ciência As leis científicas Podem se modificar A qualquer momento Porque não há nada A famosa questão Do Rumiama Da emissão Como é que eu sei Como é que eu garanto Que o sol vai aparecer amanhã E ele radicaliza isso E transforma A contingência Na única coisa necessária O que ele chama De necessidade Da contingência A única coisa necessária No retorno No universo Que é a contingência A ponto Que Deus não existe Mas que pode existir A qualquer momento Pode aparecer A qualquer momento O que leva Ele Tem um texto dele Que talvez seja Uma piada Talvez não Dei próprio Uma piada bem complicada É de que ele diz Que a ressurreição Da carne É uma hipótese Perfeitamente Admissível Visto que tudo pode acontecer Inclusive A ressurreição Dos mortos Então ele Faz um argumento Lógico Por isso que eu falei Um tipo de argumentação Muito parecida Com a Não se esqueça Santo Anselmo Irista Digamos assim Porque ele de fato Faz um argumento Ontológico Um momento Meio ontológico Um momento negativo Onde tudo pode acontecer A contingência É a única lei do mundo Ele mantém Só um princípio Que é o princípio Da não contradição Porque ele diz Que se uma coisa Pode ser ela Deu e o contrário Então nada pode acontecer Isso é Mais ou menos O que ele fala Se uma coisa Pode ser ela própria E o contrário Que seria O geloço No princípio Da contradição Isso paralisaria O Significa que ela Né? Se uma coisa Pode ser ela Ela Poderia Deixar de ser Porque Ela já teria Dentro dela O contrário Portanto É Escreve Uma contradição Não Isso eu sei Que a contradição Não Mas eu também Por que que é Porque que uma coisa O único princípio Que o princípio Do razão suficiente Desaparece Mas o princípio Do contradição Permanece Isso tem a ver Com a ideologia Matemática De que a matemática É a única ciência Que dá acesso De fato A estrutura última No real As qualidades primárias Que ele reinstala A distinção Entre qualidades primárias E secundárias Mas o ponto Que me interessa mais Bom A petafísica do Meia-Sul Tem conquistado Inimigos evidentemente Indignados Mas também Tem conquistado Uma audiência Surpreendente Visto que A tese dele É uma tese No mínimo Digamos Absurda Digamos assim No sentido Deliberadamente O trailer Deliberadamente Exagerado Tudo é possível É uma contingência Em que eu posso provar Que a única coisa É necessária É a contingência E o que interessa Aqui É a Me interessa É como um argumento Que visa especificamente Demolir O digamos O otimismo Construtivista De duas maneiras De uma maneira Dizendo Que o correlacionismo É uma demissão Metafísica É um golpe É um golpe Palaciano Que ao mesmo tempo Que dá um poder Imenso ao homem Esse poder É um poder Completamente Fantasmático Um poder Que não manda em nada Digamos assim E de outro lado A ideia De que esse mundo Que existe Existe um mundo real Mas esse mundo real É um mundo Digamos assim Fantasmagórico É um mundo Em que tudo é possível É um caos Um caos Em suma Ele Estava como Como é uma ontologia Do caos Em qual as leis Podem surgir e desaparecer E tem um argumento Sofisticado E por que as leis Não ficam mudando O tempo todo A cada minuto Diante de nós Ele sabe Ou anerir esse argumento Contra ele Mas se tudo pode acontecer Por que tudo não acontece O tempo todo Ele tem toda Uma explicação Justificada Pelo menos argumentativa Tudo pode acontecer Inclusive As leis vão se modificarem E assim vai E é difícil A conta comentária Deve dizer Lendo Chama-se Depois da finitude Que é justamente Depois Do canto e rádio Mas o que me interessa Aqui um pouco É a insistência Do Ben Assum Na ideia de imaginar Um mundo Sem gente É um mundo Que independa Do homem E que ele insista Tanto sobre esse mundo Que existia antes Do homem Que a ciência Tem que aceder É dever da ciência Aceder ao mundo Independente Da presença humana E um mundo Que existirá Depois do homem Ou seja A ideia de que existe Um mundo Completamente Indiferente A presença humana Esse mundo Sem gente Me parece que Esse mundo Sem gente Enquanto o problema Metafísico Colocado nesses termos E que esse mundo Sem gente Seja um caos Está claramente ligado Com a vista histórica Assim imediato Com a conjuntura Histórica Antropológica Que nós vivemos Com essa obsessão Que nós estamos vendo hoje Do apocalipse Do mundo E a imaginação Cada vez mais Cada vez mais rica Você tem filmes De televisão Filmes de cinema Filmes de Hollywood Livres de science fiction Etc Em que imaginam Um deles Por exemplo Que é um filme Bem interessante Chamado Acho que é After Us Que chama Depois de nós O The World After Us Que é um mundo Em que você tira Você começa a filmar Nova York É um filme Seu Nova York Depois que todo mundo Desapareceu O que acontece Com a cidade Nova York Depois que a espécie humana Imagina que a espécie humana Assuma O que vai acontecer Com os seus fósseis Literalmente Tudo que eles deixaram Os edifícios Toda a civilização E eles começam a mostrar Para deleite Digamos O amazonquista Da plateia Que as coisas Começam a Quanto tempo leva Para as plantas Começarem a tomar Os edifícios Quanto tempo vai durar A ponte de Brooklyn Sem manutenção A ponte começa a cair O pai de sempre Começa a torcer As coisas começam a apodrecer Os animais começam a voltar Isso não existe a ideia De que em 200, 300, 400 anos Você vai ter uma situação Semelhante ao Yucatán Que você tem aquelas pirâmides Maia Mas o resto é floresta fechada E vai precisar De um arqueólogo marciano Muito espécie Para conseguir descobrir Esse testismo Que seria a grande Ubris A grande civilização A maior civilização Humana do planeta Nova York Em 200, 300, 400 anos Não vai se ver nada Da humanidade Então essa ideia Essa sensação Que ao mesmo tempo É ruim, é claro No mesmo tempo É boa Porque você Inspira também Ao espectador A ideia de que Bom, a estraga Que a gente fez no mundo Rapidamente vai ser curada Porque a Terra É independente de nós mesmos E não vai Dar 10 mil anos A Terra vai esquecer de nós Outros são mais radicais Porque tem Todos os filmes Outras imaginações Porque tem O esquema O aquecimento do planeta Vai mudar completamente A ecologia geral Do planeta Então esse mundo Depois de nós Não vai ser o mundo Que era antes de nós Então Primeira questão Esse mundo depois de nós É igual ao mundo Antes ou é muito diferente Porque os humanos Vão produzir uma extinção Máxima Uma extinção Equivalente Ao agro de extinção Do cretáceo Ou coisa parecida Vão surgir novas espécies Porque a temperatura Da Terra Vai ser 5, 6, 7 graus Mais quente Os oceanos Vão tomar A metade dos continentes Então É toda sorte De imaginação Então Essa Esse mundo Sem gente Me parece Que É uma espécie De resposta De resposta Pânica Ao que na verdade Era a situação anterior Digamos Do interconstrutivismo Que se ia constituindo Como uma espécie De discurso dominante No fim da década Do fim da última década Do século passado Porque o construtivismo Levado Digamos Ao extremo É um caso De gente sem mundo Visto que O mundo está Inteiramente contido Na espécie A espécie É produtora de mundo Significa que Você tira a espécie Não tem mundo Então portanto Se trata de uma gente Meio sem mundo Uma gente que Que é completamente Desenraizada Visto que ela traz Os mundos dentro de si Um mundo portáteis Digamos assim Mundos E que Então você tem Uma espécie De virada brusca De uma situação De gente sem mundo Que é como chamar Assim Antropocentrismo Ou Copernicanismo Kantiano Levado Ao paroxismo Com o pós-modernismo Hipernospitivista E do outro lado Você tem Essas fantasias Do mundo sem gente Que é o mundo Depois de nós O dia depois de amanhã O 2012 Toda essa produção Imaginária De um mundo Em que a espécie humana Foi Arrasada Foi Exterminada E isso se liga Vou voltar um pouco A isso no final Daqui a pouco A essa presença Obsessiva hoje É um tema que o Nadal E a Débora Tem até trabalho Do mais que eu É a presença Obsessiva Nesse imaginário Moderno De zumbis Vampiros E canibais No mundo Né São particularmente Os zumbis e os vampiros Que tomam o mundo E acabam As pessoas que restam São todas zumbis Estão mortos Portanto É um mundo de mortos Um mundo Não esqueçamos também Que esse mundo Da gente sem mundo É como se o zumbis Fosse uma espécie de figura Que articula Essas duas Momento É um mundo É um mundo A pura discussividade É um mundo Simbólico puro É É É uma gente sem mundo É uma gente Que vive Digamos Para usar uma Expressão séria Pendurado Nas Teias de significado Que ele próprio Desceu Para usar uma expressão Do Gertz E se descobre Subitamente Que essas teias Não estavam penduradas Em lugar nenhum Estavam encontradas Um espaço infinito E tal E aí Você tem uma situação Proporamente apavorante Essas Eu acho que então Seria possível imaginar Várias Utopias e distopias Que ligam esses dois Polos A gente e o mundo A gente no sentido mais geral Vou falar aqui O homem No nosso caso O ocidental Modelo Nós falamos assim A gente A gente A gente Ou os agentes E o mundo Eu acho que seria interessante Fazer um Dá para fazer uma pequena Tipologia Digamos assim Para organizar Essa polaridade De um lado Você tem Esse mundo sem nós Passado no futuro Que eu falei Do meio a sul Ou das catástrofes do mundo Depois de nós A extinção da vida O fim do cosmos E etc E eu lembro que Essas diferentes Imagens do mundo sem nós Produzem diferentes Ecologias políticas Teve ecologias Tipo ecocêntricas Daquelas que propõem Como vocês sabem Existe uma corrente Interessante Que propõe a extinção Da espécie humana Que propõe o suicídio Proposital da espécie E não no sentido Não é um Tim Jones É no sentido De controle da população População zero O crescimento negativo Da população Para que a espécie Se extingue E dê espaço Para espécies Mais dignas Digamos assim De sobreviver na terra Como os outros Bactérias Os animais E etc A outros Fal ao contrário Propõe uma ecologia política De perenização do homem Mediante a sua Desmaterialização Sua translocação Para máquinas Para o estado De pura virtualidade Matemática Como é o caso Da singularidade Do Kurzweil A teoria De que o homem Vai chegar ao momento Em 2030 Parece Em que nós vamos Conseguir todos os computadores Que são capazes De simular Passar para o cérebro Como capacidade E nós vamos conseguir Finalmente Uplandar O nosso cérebro Para máquinas E com isso Tornar-se independente Digamos Da química do carbono Elementar E com isso Ganhar uma imortalidade Talvez Absolutiva Talvez até Quem sabe Absoluta Porque essas máquinas Poderão se auto-produzir Se auto-construir E teremos o construtivismo E teremos o construtivismo Realmente A ligarmos A algo no sentido Mais literal Possível Essa singularidade É uma coisa Que envolveria Essa transcendência Finalmente do corpo É uma espécie De cristianismo De juízo final High-tech Em que você finalmente Se abandona Do corpo Se transforma Em puro espírito Na medida Em que você Se transforma Em bits Em uma sequência De bits De uma máquina De qualquer máquina A máquina Se torna meramente Um suporte Para o seu eu O sujeito Se torna independente Do corpo E da matéria Então são várias maneiras De imaginar isso Um outro Outro tema Que aparecia aqui Muito Existe um outro Um outro imaginário Um tópico Muito interessante Que vai aparecer A science fiction Tem as soluções Todas que você Poder imaginar Em relação A esse problema Da gente Do mundo Porque a science fiction É metafísica popular Moderna É lá que se constroem Os mitos modernos E então é muito útil Você explorar Filmes como Melancolia Ou The Road E até filmes Anteiores Que nós nem Não lembramos A gente Que começou hoje Como dizem Um filme Já antigo Sobre o seu filme Célere Que eu gosto muito Se chama Silent Dream Que é um filme Entre os humanos Super popular Na terra Não tem mais recurso nenhum E são todos alimentados Que tem um estado mundial Um governo mundial Que alimenta os humanos Com um assunto Que chama Que ficassem cubinhos Tipo caldo mágico Que é extremamente Construtivo Que todos comem Vivem disso Que não há mais terreno Para plantar Nem nada Naturalmente O herói Descobre Que é o salto Não resta Não precisa ser outro Descobre No final Que essa coisa Que eles comiam Se descobriam De carne mágica É naturalmente Carne humana É uma carne dos mortos Que é reciclada E é um humano Portanto livre Literalmente De si mesmo Ele come a si mesmo Para poder existir O que é Apenas importar Na verdade O caminho Do ciclo ecológico E os humanos Transformam-se Em uma espécie De floresta amazônica No sentido Que ela Sobrevive Da própria De composição Da própria matéria Rogerica Nela e mais um pouquinho De ar e chuva Esse é um filme Claramente De um mundo Que é só gente Digamos assim Um mundo Em que Só sobrou Os humanos Que é outra Fantasia Que você vai encontrar Por exemplo Num romance Muito interessante Science fiction De verdade Que é muito ruim Mas importante Pelo autor Que é o Gabriel Tardes O primeiro livro Do Gabriel Tardes Foi um livro Chamado Fragamento De História Futura É um pequeno Livreto E que é um livro Science fiction Em que ele imagina A terra Daqui a vários milênios Em que o sol Se apagou O sol foi diminuindo De calor A humanidade Então tem que se enfiar Dentro da terra Para aproveitar A energia geotermal Então ela teve que Recorrer ao calor Da própria terra Já sugere essa Não é mais o calor Do sol Mas o calor da própria terra Um certo canibalismo Térmico Mas desaparece De todos os animais Gela o planeta Mas ao gelar o planeta Isso produz Uma quantidade imensa De animais congelados Que os homens Estão comendo Porque os mamutes E todo o rebanho Todo o gado Porque é uma imensa geladeira Até hoje Que é Mas com todos os cadáveres E todos os animais Mas os homens Entram na terra E vivem Em situação muito avançada Vivem de mágicas Vivem às custas de mágicas E tudo é altamente elaborado Com condutos térmicos Para aquecimento O que importa É que o tarde quer criar Uma experiência Acho que isso é interessante Porque isso é uma mudança total Não há mais escassez Nesse mundo Interessantemente É um mundo Que não há mais escassez A energia térmica É Infinitamente superior A qual a um que precisa A geotérmica Existe uma abundância De alimentos Criados por esse acaso Então o que sombra É apenas a sociedade O que o tarde imagina É um mundo Em que desaparece tudo Exceto a sociedade humana Porque a questão dele De dar uma experiência Mental que ele faz Dizendo que se você tirar tudo Da sociedade humana Tudo que não é social Da sociedade Como é que O que sobra Como princípio Isso para ele Vai chegar a uma conclusão Depois de vários capítulos Do tipo science fiction De que a única coisa Que o que vai Digamos assim Que produz diferença Dentro dessa sociedade Já que você tem Uma abundância infinita E etc De uma luta É o prestígio Então Isso vai tratar Uma sociedade de honra Uma sociedade puramente Em que o único valor Que circula Digamos assim É o puro prestígio O que a gente tem na verdade É identificar E passar o prestígio Confecção Ele tenta criar Uma espécie de experimento Você tira o mundo Como é que você O que você vê na sociedade Quando você tira o mundo É o equivalente De ir para os Namiquara Para ver como é a sociedade humana Sem O que o Levis trouxe Dizer Achei que ia para os Namiquara Para encontrar a sociedade humana Mas pura Só achei homens Não achei sociedade nenhuma Só de pessoa O que a gente acha Achei que está contrário Você vai encontrar Alguns princípios Mas o Levis trouxe também Encontrou o princípio De reciprocidade Que era o que ele queria Esses mundos Então você tem esse mundo Só gente Do Tarde O mundo sem gente Do Meia Sul E você tem Se nós formos A mitologia indígena Porque o interessante Seria ver Como é que os índios Colocam essas questões Do mundo sem gente Do mundo Da gente sem mundo Que é o mundo Que nós vivemos Nós para modernos Uma gente sem mundo As pessoas que são Cidadãos do mundo O que significa São pessoas sem mundo Precisamente Porque são cidadãos da terra Não tem portanto mundo Tem um mito indígena Que o Miguel Caíde Então não sei se Estou vendo ele Não está ali Registra O mito em Aminal Que é um mito Maravilhoso Enfim O mito em si É uma versão De um mito Muito comum na Amazônia Mas que começa Na versão que ele dá De uma maneira Que eu acho Esplêndida Para esse projeto Começa assim Hoje na Miga No começo Não havia nada Mas já haviam pessoas Ou seja Só existia gente Isso é uma coisa Que é recorrente Em várias 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 Cosmopolitas Meninas Que isso faz Tudo que existe É uma transformação De uma substância humana primordial De uma população humana primordial De uma gente primordial Da qual derivam os animais Os fenômenos meteorológicos Os acidentes geográficos Os objetos Ou seja Ou seja A pessoa O homem É a substância Primal O humano É a substância primal Portanto Os humanos atuais São de verdade Que permaneceram Iguais E portanto Não são os últimos Como para nós Os últimos a chegar Os filhos mais novos O sétimo dia Mas são os primeiros Os primeiros criados E tudo o que vem depois É decomposição Degeneração É derivação Da espécie humana Esse é um caso Digamos assim Outra maneira De imaginar Um mundo só gente O mundo só gente Significa um mundo Feito exclusivamente De gente E não um mundo Só gente No sentido do tarde Que é um mundo Você subtrai o mundo Para produzir gente Esse é o mundo No qual você produz O mundo a partir de gente Mas esse mundo Não é humano No sentido De mundo simbólico De mundo É um mundo não humano Produzido a partir De um mundo humano Então Assim como há Nos mundos Das cosmogonias Ingristras Outros mundos Do fim Mundos do fim do mundo Que são Mundos sucessivos Sucessivas humanidades Então O tema clássico Da mitologia azteca De várias outras mitologias O primeiro sol O segundo sol São cinco sóis Cinco Digamos Cinco universos Cinco chances Cinco turnos Que é o que o cosmos tem Em que nós estamos vivendo O quinto sol O terceiro Não é humano agora E que nós só temos mais um Só vai ter mais uma humanidade Depois disso Acaba tudo E vai ter mais nada Mas isso é a ideia Mas isso é a ideia de que Aí esse mundo Vai se surgir Vai se surgir Vai se surgir Em outro mundo E O gravador Desculpa Desse imaginário Do mundo da gente Bom Tem uma Tem as variantes Que a gente poderia chamar As convencionadas Isto é As experiências Em que você tem Um Quando nós Esse nós A gente E o eu Se trata Por exemplo Do Robson Cruz Em que você retira A sociedade Do ponto de vista De outros Semelhantes Mas produz Um homem Um sujeito sozinho Diante do mundo Sem humanos O Robson é talvez A primeira grande experiência Dessa Dessa Como é que você O que acontece Quando você É uma experiência De pensamento O que acontece Quando você tem Um homem sozinho Numa ilha É claro Que o O Deft Se atrapasseou O tempo todo Como nós sabemos Mas essa atrapassa Éf Atrapassa O mal É uma atrapassa Do bem No sentido Que ela produz Pensamento Ele cria Essa situação É preciso Que esse sujeito Tenha levado Tudo que era Precisamente Não humano No sentido Não era pessoa Mas era feito Pelo homem Para poder reconstruir A sociedade Ele vive ali Porque ele conseguiu Um pedaço Do navio Um pedaço De facão E finalmente Ele produz Um confronto Ele cria Um outro Não é por acaso Para o Robinson A relação social O Deft Constrói Tem que ser Uma relação De servidão Quer dizer A relação social O que o homem Sozinho Precisa É de um escravo Que é o O Robinson Do Cri Não esqueçamos Que ele vai para ele Porque ele estava saindo Do Brasil O Robinson Era plantador Na Bahia Estava indo para a África Num navio Ficou para contrabandear Escravos Num navio naufraga Aí por isso Ele vai parar Na saída Ou seja Ele ia buscar escravos Aterrinha na igre Sozinha Até que finalmente O escravo Chega Então sexta-feira Há outras Ideias Desse Desse mundo Sem outrem A falar com O Tonio O Deleuze Na releitura Do Robinson Esse filme recente Na verdade O livro é muito melhor Que o filme Que é o The Road Não sei como chamou O filme em português É um livro Igual o Mago MacArthur É um livro Terrível Do ponto de vista É um livro Bastante impressionante Que é a história Do mundo Que teve uma guerra Que teve alguma coisa Que aconteceu Que ninguém sabe O que é o mundo Acabou No sentido Que está Totalmente Não há mais plantas Não há mais vegetação Não há mais animais Está tudo cinza Enfim É um mundo Como se fosse Um mundo Depois de uma guerra Atômica Só sobrou É a história De um pai E de um filho Que estão sozinhos Nesse mundo Esse fim Desse fim Do mundo Aconteceu Não há muito tempo Atrás Porque eles estão Ainda ali O pai está Com uma doença Morcal O filho tem 12 anos Eles saem Do mundo Procurando Algo Não tem o que comer Não tem nada Eles encontram Uma coisa Meio cobrisoniana Que é uma adega Uma coisa embaixo Passam uma semana Ou duas Comendo tudo que tinha Voltam E começam a perceber Signos No ambiente De que ainda existem Outros seres humanos Sim Mas que naturalmente São canibais E que é para a comunidade Reverter um estado De natureza Hobbesiano Em que Enfim Tem canibais Soltos por aí Então o problema É como é que você O que você faz Num mundo Em que o outro É canibal O que que resta No caso da sexta-feira Só que não O Robson Converte A sexta-feira Porque ele salva Sexta-feira De outros canibais Mas eu vou perguntar um pouco isso Ainda tendo ainda A questão do pai e do filho Existe todo um problema Como é que se diz Da continuidade Como é que Mas no mundo também Que é um mundo sem Digamos assim Um mundo Como chamar Não tem mundo E a gente que tem É uma relação De predação Na verdade Esses canibais São quase como os zumbis Seria um pouco Como os canibais Do Como é que uma casa São como os zumbis São seres Dos quais não se pode esperar Nenhuma Comunicação Não dá para conversar Com esse tipo de gente Tem vários outros filmes Desse tipo Tem um filme Interessante Que é o Children of Men Não sei como é que chamaram Esse filme no Brasil É um filme em que Filho da Esperança É, Filho da Esperança Que é um filme Que a humanidade Que descobre Num momento dado Do futuro Não muito distante Incapaz de apropriar Não tem mais mulheres Não produzem mais filhos As mulheres estão no estérgio Ou os homens E não há mais filhos De lugar nenhum Então a humanidade está Acabando E é um O clima da sociedade Nesse momento É algo parecido Com o Brasil de 1984 Alguma coisa De um estado policial Violentíssimo Mas tem um momento Em que uma mulher negra Engravida Há uma mutação Em que essa mulher Por acaso Engravida E toda a história do filme É como é que você vai Conseguir levar essa mulher É um herói Naturalmente E levar essa mulher Até a concepção Até a Desculpa Ao parto E toda a história Essa mulher é a única Que é a mãe Da humanidade futura Ou seja Mais uma vez A história da redução Da humanidade É uma figura só Em que você O que você vai fazer Como é que você vai Enfim Em vários filmes desse tipo Todos São imaginações No sentido ativo Da palavra Dessa relação Entre o mundo E a gente Tira um Tira outro Volta um Volta outro Sem falar Que aí se está De um caso De casos reais Por isso Deve muito mais Seguir Que são Os casos Existem Voltações reais Que são Não estou falando Dos amigos japoneses Que ficou na ilha Falando ao fascismo Achando que a guerra Não tinha acabado Que já é um caso Interessante Mas estou falando Daquelas tribos indígenas Brasileiras Que subitamente Se tem Em um indivíduo Ou dois Ou três E acontece Com alguma frequência Na região de Rondônia Tem talvez Quatro ou cinco Tribos Que são compostas De um homem só Ou de dois Ou de três Há um filme E é um filme Sobre isso Sobre um homem Que vive no buraco Um índio Percente a uma tribo Não me lembro agora Se sabe qual é a tribo Não me lembro agora Provavelmente sim Mas que é o único Sobrevivente Que o seu grupo Não sabe qual a liência Tem uma espiritura Também tem vários grupos Tem o Juma Que a Luciana Minha aluna Estudou São grupos Que foram reduzidos Esse caso é mais Porque é um indivíduo E esse indivíduo Recusa qualquer contato De qualquer tipo Ele mora no buraco Tem uma cabana Tem um buraco Ele mora no buraco Mas enfim Mostra os funcionários Da final Levando índios De outras Etnias Deixaram a mulher Para ele Coisas que afinal Não se entregam O cara não quer saber Ele não quer Nada Ele quer viver Completamente sozinho Então você tem uma situação De um homem Que se tornou O mundo inteiro Para ele mesmo Não há mais nada Não há mais gente No mundo para ele Ele recusa qualquer contato Até o caso Os mesmos Dentro dramático Ou talvez mais dramáticos Porque ele Talvez vivam No mundo completamente Fantasmal Esse Índio Último Mas são casos De tribos Com duas ou três pessoas Então teve um caso Certo As duas mulheres Esse foi Canoê Que acharam Duas mulheres Indígenas E o irmão O resto já sido massacrado Todos os fazendeiros Esses pessoas que sobraram O resto são massacrados São previsentes de massacro Tem um outro filme fundamental Que é o do André Tonati Chamado Serra da Dizó É a história do 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 Guajá Que foi morto Que cuja Um jovem Um menino Guajá Do Maranhão Cuja O grupo local O bando Foi exterminado Por fazendeiros Ele sobreviveu Fugiu E andou Apareceu No Sertão da Bahia Saiu Do Sertão do Maranhão E apareceu Anos depois No Sertão da Bahia Andando Pulando De roça em roça De Brejo em brejo Ravina em ravina Caçando E roubando comida E roubando machado Roubando galinho Até que foi aparecendo No Sertão da Bahia Lá Uma família de camponeses O acolheu E etc Ele acabou voltando Para o Guajá Mas ele passou a vida Uma vida de Robinson Essas situações Essas convencionadas reais São outras imaginações Em que você tem essa situação Do último homem Do primeiro homem Como é que essas duas coisas Se conectam? O último homem na terra Que é um filme Cérebro sobre isso O último homem na terra Que é um homem sozinho Em Nova York Só ele que sobreviveu Ele fica procurando Pessoas e não haja E a outra fantasia Que é do primeiro homem Aquele que inaugura Um novo mundo De certo ponto O Robinson era um pouco isso Falhou Mas tem Tem outros O homem que encolheu Você viu um caso desse tipo O incrível homem Que encolheu Que vai diminuindo 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 Até que ele Você pensa que ele vai desaparecer Ele na verdade Entra numa outra dimensão Ele entra num outro mundo Subquântico E lá ele se torna O primeiro homem Ele vai ser sempre O primeiro homem Porque ele estará sempre Infinitamente Diminuindo Ele vai ser sempre o único Naquele a sua escala Então eu acho que Essas variações São 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 importantes Como Como Partes dessa imaginação Que me parece contemporânea E que eu acho que é por isso Que tem havido tantos filmes Tantos Tantos livros Que chamamos de filmes catástrofes Na verdade São Bem mais que isso O problema não é a catástrofe O problema São essas imaginações Quando você vê Esse equilíbrio Frágil Que foi tecido Na modernidade Na metafísica da modernidade Na pós-metafísica da modernidade No antropocentrismo No epistemocentrismo Antropocêntrico Cartesiano E sobretudo kantiano Esse equilíbrio frágil Entre o homem e o mundo Em que o mundo Foi sendo absorvido pelo homem Há um momento em que Essa absorção Simbólica do mundo pelo homem Contraproduziu uma espécie de Vômito do mundo Para fora Sobre a forma de ameaça Sobre a forma de intrusão Para falar com a Isabel Stanger Que fala que o que há de novo Agora é o que ela chama De intrusão de Gaia Ou seja, a terra aparece Mas não como limite Como morada Mas ela aparece como algo Que se intromete Se interfere nos sonhos Do homem que achava Que controlava tudo Que produzia tudo Que construía tudo De repente aparece Essa transcendência Da qual a gente achava Que tinha se livrado Mas sob uma forma Absolutamente material E não sobrenatural O que acontece com a Transcendência Entenda-se terra E o Gaia Como ela chama Não é o planeta só É simplesmente a ideia De que existe um sistema Um agenciamento De forças naturais Que simplesmente Vem para ficar E que é Propriamente Inegociável Você tem que compor com ela Mas com esse agenciamento Com ele Com essas forças Você vai ter que se arranjar com ela Mas Não tem saída Veio para ficar E não tem como Fingir que não existe Essa intrusão de Gaia Seria uma espécie De retorno Do mundo Pelo De maneira absolutamente Uma trança Com o homem que achava Que tinha transcendido A transcendência Na medida que ele se tornava Autotranscendente Ele era capaz De se autoconstituir De se autotranscender E portanto Se tornado Pura imanência Humana De repente Se vê Confrontado Com uma transcendência Brutal Que é Temperatura Mais de 6 graus Até o final do século Significa isso Y, X, etc, etc, etc Verdade ou não Isso aí não está em questão Está em questão Que hoje A imaginação Antropológica Humana Está no meu entender Determinada Como imaginação Por essa Por essa ideia De que Existe uma exterioridade Que é propriamente Indomesticável Uma exterioridade realmente exterior E não uma exterioridade Que era apenas Um modo da interioridade Uma imaginação Da exterioridade Pela interioridade Para poder se constituir Que é o nosso modelo Clássico Construtivista Em que o exterior É apenas um Como se diz Uma condição Posta pelo interior Para se constituir Nesse caso Eu sou levado A pensar Que ainda que seja assim Isto é Que esse exterior Continua sendo Inevitavelmente Posto pelo interior Para se constituir Ele está sendo posto Como um exterior Não constituído Pelo mundo Radicalmente não constituído E que portanto Ameaça A espécie Ameaça Mas ao mesmo tempo É uma ameaça Que não Digamos Não vem de lugar nenhum Não tem rosto Não tem nome O tanto que Gaia é um nome Propositalmente Para nomear Algo que não tem nome Que é um sistema Sistema de forças Totalmente impessoal O estagiário Dispultivo Ela chama de Gaia Para dizer que Enfim Para poder Justamente Identificar isso E mostrar O tamanho Da questão E Ela coloca Essa Volta a colocar O problema Que ela diz Que tinha desaparecido Na história Da humanidade Que era Que era O que ela chama De necessidade De prestar atenção O homem tinha Se construído Todo o progresso Humano É um progresso No sentido De emancipar É a ideia Da emancipação Humana Emancipação Das contíncipe O que ela chama Das necessidades naturais Das construções naturais Dos fenômenos Dos fenômenos Teorológicos Tem que responder Que a responsabilidade Acabou E que agora É necessário Voltar a prestar Atenção Aquilo que O progresso Nos encaminhava Para não precisar Mais prestar atenção A isso É toda a ideia Do imaginário Do progresso É coisas Que eu não preciso Mais me preocupar Como é que eu vou ter água Como é que eu vou ter luz Como é que eu vou ter comida Isso tudo A medida que o progresso Progride Justamente Você vai deixando De precisar prestar atenção A essas coisas E diz ela Subitamente A questão da atenção Se torna Incontornável Portanto E muito pelo contrário Não é mais A desaparição do mundo Que se colocava Como um problema Como vai ser Na crise Do pós-modernismo Digamos assim Um homem sem mundo Um homem moderno Um homem deslocalizado Um homem desencantado Um homem Que está livre Que está tão livre Que está sozinho Nos espaços infinitos E etc E tem agora o contrário Exatamente Um mundo sem homem A sensação De que Voltou Uma espécie De reencantamento Do mundo Mas pelo lado Da história de terror Voltamos ao mundo Das fadas Só que agora as fadas São vampiros e zumbis Nós estamos No reencantamento Mas aterrorizante Do mundo E essa é um pouco A situação Contemporânea Da minha avaliação Desse jogo Entre gente Mundo Mundo sem gente Gente sem mundo Mundo só gente Gente só mundo Digamos assim Que seria Como eu chamaria O mundo indígena Esse mundo primal É um agente Só mundo Porque O humano É apenas o mundo É o mundo Tudo era humano Portanto O humano era tudo Era isso Muito obrigado Aplausos Aplausos Aplausos